E o ditado, rir é o melhor remédio, está mais do que certo. Uma boa risada traz benefícios à saúde. Nela, é liberado o hormônio da felicidade, a dopamina. Pode ser uma atividade prazerosa, estar com quem ama, comendo um chocolate. Se você é chocólatra assim como eu, o teu cérebro vai entender que aquela química é um momento de prazer. Vai relaxar o seu corpo, vai fazer até a corrente sanguínea correr de forma mais leve e você vai estar pronto para dar boas gargalhadas. Quem tem o costume de rir com frequência, além de levar uma vida mais leve, tem menos chances de desenvolver doenças e infecções. Muitas pessoas utilizam o humor como uma fuga. É muito estresse, muito trânsito, muitas coisas. Infelizmente que a nossa sociedade está assolada de coisas ruins. E aí, quando nós nos deparamos com a oportunidade de rir um pouquinho, o corpo e o mental da pessoa se prepara para novas informações e para dar boas gargalhadas. Então, o humor, ele é um santo remédio. Sorrir frequentemente não faz apenas bem para você, mas para todas as pessoas ao seu redor. Sorrir, se alegrar, ter um bom humor, não é algo tão natural assim, uma vez que o nosso cérebro precisa ser trabalhado. O nosso cérebro é preguiçoso, Ana. E aí você precisa estar estimulando essas boas gargalhadas, esses bons momentos, para que ele possa receber a sua vida com um pouco mais de alegria. E aí E aí E aí O que é isso?